E se o teu povo é, o que é que estás? Onde estás? Você é o meu momento, tu e eu Só tu e eu Tu e eu Só tu e eu Eu já fui, eu tive um mar Sem o teu farol, para me guiar Ao sabor do vento, deixe-me levar Andai a mim, vai ter-te encontrar Eu só quero dar o que tu me dás Só nos teus braços que o encontro baixo Eu não sou tu e eu Se não te atirar, preciso de ti Para viver E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar O que é que estás? Onde estás? Assim, no momento, tu e eu Se tu e eu Só tu e eu Só tu e eu E se o tempo parar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar Quero estar Onde estás? Para sempre, no momento, tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Que tu e eu Uma forte aplausos É um prazer para a vida aqui Eu costumo dizer Boa noite, Côte Eu costumo dizer Que eu sou muito mais bonito do que eu Eu tenho a pensar, então É um prazer contar contigo neste conceito Nós não tivemos a possibilidade ao longo da turma dos 10 anos Estavas nos teus, estavas nos meus concertos Andavas um bocado a terem fartos Mas poderes vir hoje E terminar esse ciclo aqui comigo Em cima do palco Para mim é um... Fico meio feliz Para não ter noção Eu queria dizer que... Eu sou suspeito porque sou pai dele Mas acho que é um artista excepcional E como pai é para mim um orgulho muito, muito grande Ver este público maravilhoso apaudido E para mim é uma honra estar aqui E é um artista excepcional E é um artista excepcional Eu amo mais Eu perco, temos que acabar com a música dele Temos que acabar com a música tudo Olha este Ah Lembro quando eu mando O que? O que? O menino areia eu E hoje é um artista excepcional E hoje é um artista excepcional E hoje é um artista excepcional O que é um artista excepcional O que é um artista excepcional Criança que foi E homem que sou E nada mudou E hoje é um artista excepcional Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer E hoje é um artista excepcional 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 que estão em frente ao meu lugar em paz. O que é isso? O que é isso? Aplausos 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 Aplausos